Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de vocês por também estarem aqui comigo e lógico né, sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem, que está sempre me auxiliando, protegendo, encorajando para que eu volte aqui novamente, traga um pouquinho de conhecimento, de informação, enfim, de tudo aquilo que a espiritualidade me autoriza, que eu aplico na minha vida, vejo também os resultados, lembrando sempre de agradecer aos novos inscritos, aos antigos inscritos, a todos vocês que estão conectados comigo esse tempo todo, se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vinda, bem-vindo, né, aproveita aí para se inscrever, para ativar o sininho das notificações, assim toda vez que eu subir um vídeo aqui para a plataforma, o YouTube vai te notificar, né, se você está gostando, fique aí à vontade para curtir, fique à vontade para fazer comentários, eu mesma, Maria Gil, gosto de vir aqui, de ler todos os comentários, eu sempre respondo, claro, de uma forma carinhosa, né, peço que vocês sejam educados, que vocês prestem atenção no que vocês estão aí comentando, porque se for uma coisa que não condiz aí com o intuito aqui do canal, com o tema do canal, né, se for só para agredir, eu vou realmente silenciar essa pessoa, eu vou ocultar o comentário, porque esse canal é evoluindo com Maria Gil, tá, pessoal? Então, assim, vamos evoluir, vamos levar amor e não levar aí discórdia, né, implicância, o mundo já tem coisas assim tão negativas, então esse canal a Maria Gil não permite, tá? Então, se for um comentário que vai agregar, que vai instruir, né, se for para compartilhar o bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora, se colocar um comentário desconexo, né, com os temas, se for para poder realmente me agredir ou agredir aqui algum seguidor, quem está no canal, como eu falei, né, eu vou sim silenciar e vou ocultar o comentário, tá? Podendo sim até ser excluído. Bom, hoje eu tô voltando aqui para poder falar um pouquinho sobre a oração, né, a limpeza, a oração de limpeza do Arcanjo Miguel. Eu fiz um vídeo, né, já coloquei aqui no canal há algum tempo, explicando a minha experiência, como foi, tá? E algumas dúvidas surgiram, até hoje algumas pessoas me fazem essa pergunta, né, então eu vou voltar aqui para explicar um pouquinho sobre a oração, tá? Essa oração do Arcanjo Miguel, ela é uma oração psicografada, né, pelo médium Greg, é realmente uma limpeza, ela não é uma simples oração. Como eu falei no vídeo, quando eu deixei para vocês, pessoal, foi um divisor de águas na minha vida, tá? Foi realmente, assim, um processo de cartase, tudo ruiu, né, mas tudo aquilo que estava impedindo os meus avanços, tudo aquilo que era pequeno, tudo aquilo que estava barrando o meu caminho e que para mim era tudo que eu tinha na vida, eu vi ruir. E isso foi maravilhoso, tá? Por quê? Porque o novo chegou, né, as melhorias chegaram e foi um processo tão ótimo como me ensinaram que eu fiz uma única vez, eu não precisei fazer mais, eu fiz uma única vez na vida e de lá para cá eu aprendi a fazer a manutenção, tá? Por que que eu falo isso? Porque algumas pessoas, né, eu já ouvi relatos de pessoas que falam que todo ano, a cada três meses ou sempre que se vê numa dificuldade, está fazendo. E aí, no meu ponto de vista, tá, pessoal, é meio, meio, meio incoerente, porque é como uma casa, né, é, é, você constrói uma casa e aí você não fica desconstruindo aquela casa para construir de novo, de uma outra forma, com outro formato, né, não, você vai conservando. Então, a oração, a limpeza do Arcanjo Miguel tem esse intuito de nos ensinar a conservar. Então, eu fiz uma oração onde tudo ruiu na minha vida, todas as áreas, porque houve essa limpeza, tá? E aí, de lá para cá, eu venho conservando essas áreas da minha vida, eu venho realmente tendo um novo olhar, eu criei uma expansão, uma consciência e uma forma de olhar a vida de uma outra forma. Então, para mim, o resultado, assim, foi excelente. Não vou dizer para você que foi fácil, tá, pessoal, porque não foi. Eu realmente tive que me segurar na cadeira, tinha horas, assim, que eu achava que não ia conseguir dar conta, né, mas eu resisti. Então, o segredo da oração também é vocês não interromperem, porque se vocês começam, tem que ser 21 dias seguidos. Você começou hoje, você esqueceu, você tem que retomar de novo. E isso significa portas que você vai deixando entreabertas. Então, quando você se compromete, você também começa a trabalhar aí a autodisciplina, o autocontrole, né? Você começa realmente a trabalhar aí comprometimento, ou seja, traz uma série de aprendizados, tá? A oração, que é a oração de limpeza do Arcanjo Miguel. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, quando eu terminar, tá bom? Antes eu vou deixar um textinho, uma forma, né, que foi como me ensinaram para poder fazer. Gil, para que serve a oração? Para tudo, tá? Porque a oração, ela tem o poder aí de chegar até em vidas passadas, implantes, maldições, parasitas mentais, parasitas físicos, pragas, enfim, tudo aquilo que está atrapalhando os seus avanços, que está impedindo você, realmente, se você fizer, com esse comprometimento, com esta fé, o Arcanjo Miguel vai sim te ajudar. A outras pessoas me perguntaram, Maria Gil, ela tem que ser feita só à noite? Não, pessoal, é como eu falei, o vídeo, eu expliquei pra vocês, né, o meu depoimento, o meu processo, que me ensinaram que se eu fizesse à noite, até, né, mais já descansada, próximo da hora de dormir, eu ia realmente dormir, enquanto eu estou ali, né, nesse processo de descanso, o Arcanjo ia também trabalhar com essa parte energética, né, com o meu espírito, enquanto eu dormia, então, assim, foi menos punk, digamos assim, porque eu já tive relatos de pessoas que fizeram durante o dia, e aí, os acontecimentos, até chegar a hora de você dormir e falar, poxa, acabou o meu dia, vieram muitos acontecimentos que deixaram as pessoas mais irritadiças, mais aceleradas, angustiadas, então, assim, vai de pessoa pra pessoa. Eu aprendi, me ensinaram e eu vi o resultado fazendo à noite, mas você pode fazer o melhor horário. Uma dica que eu dou é que você crie uma sintonização, você crie uma harmonia, tá, então, se você vai fazer pela manhã, por exemplo, às 10 horas da manhã, os 21 dias sempre no mesmo horário, tá, porque é realmente esse comprometimento que você, o plano espiritual, o Arcanjo Miguel, ele entende que existe um comprometimento, não é aquela coisa, ai, quando eu lembrar, segundo plano. É como um remédio mesmo, né, quando você tem um antibiótico pra tomar, né, ele tem uma hora certinho pra você tomar, a cada 8 horas, a cada 6 horas, digamos assim, e a quantidade, né, 7 dias, 14 dias, 21 dias, ou seja, segue a risca, como se fosse uma bula mesmo de remédio, tá, pessoal? Então, coloca um horário fixo, coloca um despertador, o alarme do seu celular, alguma coisa assim, pra que você lembre, pra que você não esqueça, e aí você para tudo o que tá fazendo e faça oração. Algumas pessoas já me perguntaram, Maria Gil, essa oração, eu posso só colocar fone de ouvido e ouvir ela? Pode, pessoal, mas quando você verbaliza, não esqueça que as palavras têm poder, tá? Então, quando eu verbalizo, eu vou ouvindo e vou repetindo, eu ganho mais poder, eu coloco a minha energia, aquilo realmente é intencionado, e tudo aquilo que você intenciona, que você verbaliza, ganha um poder muito grande, tá? Então, eu ouvia, né, e até depois eu decorei, e aí eu imprimi, porque é uma oração grande, tem algumas palavras bem complicadas aí pra algumas pessoas, e fica difícil memorizar, tá? Mas aí, eu fui imprimir, e aí todos os dias eu colocava o fone de ouvido, e ia repetindo as palavras. E aí, quando eu imprimi, todos os dias, no mesmo horário, antes de dormir, né, já no processo ali de estar na cama, sentadinha, eu lia em voz alta, eu verbalizava. E aí, de verdade, muda tudo, principalmente assim, na segunda semana, você pode vir a ter sonhos estranhos, pesadelos, eu tive muitos pesadelos, tá? Muitos pesadelos, vieram à tona assim, perseguições, dívidas de outras vidas, pessoas desconhecidas querendo me matar, eu sempre em situações assim, aonde me oferecesse medo, por quê? Porque também são memórias que vêm à tona, tá? Então, os pesadelos realmente acontecem, pra algumas pessoas somente sonhos estranhos. Mas o processo aí fica meio punk, sim, tá? Pouquíssimas pessoas relataram que depois dessa oração, ou enquanto fazia essa oração, foi tudo perfeito, não aconteceu nada, foi tudo legal. Difícil, tá, pessoal? A oração realmente, ela é sentida em todos os seus campos. No campo emocional, tem pessoas que passam essas cartazes de chorar, de chorar, relações que são rompidas, porque não era pra você, existe algo maior, algo melhor. A perca de um emprego, eu perdi um emprego. Eu já falei aí pra vocês, quando eu dei o depoimento, porque realmente não era, eu tava ali trabalhando, só mesmo pelo dinheiro, num ambiente que eu não entendi o que eu tava fazendo, pessoas que não tinham a ver com a minha energia, não tinha reconhecimento, enfim, né? Houve aquele processo de demissão, eu fui demitida durante esse período mesmo da oração, da limpeza, mas terminou os 21 dias, logo eu fiz uma entrevista com o emprego abençoado, onde eu fiquei por um bom tempo, viu, pessoal? E tive uma remuneração, assim, financeira, que me agregou muito. Então, fica a dica aí pra vocês, né? Tô voltando a falar aqui sobre a oração do Arcanjo Miguel, porque eu fiz o vídeo falando sobre a minha experiência. Então, a dica que eu dou pra vocês, é que façam essa oração no melhor horário, pra vocês, pra mim o melhor horário foi a noite, porque eu senti menos, amortizou um pouquinho, tá? Não que eu não passei por o vendaval, eu passei pelo olho do furacão, mas eu garanto pra vocês que enquanto eu dormia, os pesadelos ali eram realmente só naquele período noturno, durante o dia eu não tinha aqueles pesadelos que muitas pessoas têm de se deparar com N situações desagradáveis, tá? Então, fica a dica aí pra vocês, faça no melhor horário, mas repita todos os dias no mesmo horário, tá? A dica também bacana é verbalizar, é usar as suas palavras. Você pode sussurrar, você pode falar baixinho, mas coloca o poder das suas palavras, coloca ali a sua intenção, não fica só ouvindo, ouça, se necessário, com o fone, ou no som aberto normal, mas vá repetindo essas palavras. É muito importante, porque você sente, sim, a diferença. E aí, é como eu disse, é uma oração de limpeza, tá? Não é simplesmente uma ladainha, como existe outras, até mesmo do Arcanjo Miguel, é uma limpeza profunda, porque tem, sim, o poder de desativar, desarmar alguns dispositivos aí que tem na vida, que também trazemos de outras vidas e pode, sim, atrapalhar, tá? Então, remove aí chips implantados, maldições, magias, feitiços, remove aí pragas, tira do seu caminho pessoas que não estão te agregando, máscaras caem, pessoas são reveladas, ou seja, né, o que aparentemente parece uma perca, na verdade, é um livramento, você não perdeu nada, você se livrou, e foi, sim, com a ajuda do Arcanjo Miguel. Tá bom, pessoal? Eu espero, sim, que vocês que estão ouvindo, que têm interesse, que façam com essa consciência, que não desistam, tá? Então, preste atenção se você está preparada nesse momento ou preparado nesse momento da vida pra fazer essa oração, porque é uma limpeza profunda, é uma limpeza realmente que vai, né, fazer, assim, tudo virar de ponta cabeça, mas é muito legal, porque se você olhar os resultados depois dessa limpeza, você vai ser assim como eu, né, imensamente grato, grata, porque a limpeza, né, do Arcanjo Miguel foi, sim, um divisor de águas na minha vida. Foi, assim, realmente a mudança total pra que eu olhasse que não existe só o mundo físico, aqui ou agora, existe um mundo extra físico, existe um porquê estarmos aqui, né, a vida não é injusta, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Criador, né, nós chegamos aqui, não foi só através do pai e de uma mãe, nós chegamos aqui por um conselho reencarnatório, né, porque temos falhas, débitos, né, temos dívidas aí com energias que precisam ter o acerto de conta. Então, quando você entende que você é 100% responsável por tudo aquilo que te acontece, tanto bom quanto ruim, você realmente para de se vitimizar e começa a agradecer, tá bom, pessoal? Pessoal, fica a dica aí pra vocês, eu vou deixar na descrição desse vídeo e aí vocês imprimam ou passem a ler ou procurem no YouTube, né, já tem essa oração guiada aí aonde, né, vai ter uma voz repetindo aí pra vocês e façam esse processo com muita fé, com muita certeza daquilo que você quer remover da sua vida e só não desista, não pare no caminho não, porque aí vocês vão sim ter a mudança, tá bom? Um beijo de luz pra vocês, namastê e muita, muita gratidão. Música